Quando você começou, o que você me conta da história do escritório onde você tá? Que começou com o seu avô, parabéns, eu acho mais quando a gente vê essa história de família que deu certo. E você conta que seu avô começou, ele era generalista, porque ele disse, senão eu não terei nem como trabalhar, que eram poucas ações. Isso. E hoje, o que eu vejo é que, tipo assim, hoje o judiciário não dá conta da demanda, porque tamanha a quantidade de ações que todo mundo acaba fazendo. Porque hoje todo mundo quer processar todo mundo por qualquer coisa, não digo que sim. Tá certo, é verdade. Mas você percebe, tudo hoje é uma situação de alguém tá processando alguém. É verdade. Todo mundo quer ver alguém lá dentro, porque às vezes nem quer o direito, sabe? É aquela situação assim, me senti ofendido, você não pode falar isso, você não pode... Você entendeu? Não tem como modificar esse cenário, mano. Tem. Então é virando uma merda. Tem, é uma tendência do mundo, porque todos os países do mundo viram que isso é um problema. Viram o quê? Que as coisas não devem ser resolvidas sempre na justiça. E é engraçado, porque você falou do meu avô. Meu avô estagiou na primeira delegacia de São Paulo, ele era delegado estagiário. E só existia uma delegacia em São Paulo. Você falou de tamanho, né, de demanda. Uma delegacia na cidade de São Paulo inteira. Tava lá no pátio do colégio. Inclusive, hoje é um museu, se eu desce esse cara, tá lá. Então, você pega meu avô, faleceu com 84, hoje ele teria ano. 90 anos. Há 90, sei lá, ele tava já estagiando. Então, há 70 anos atrás, tinha uma delegacia em São Paulo. Hoje, nós temos infinitos, não sei nem quantos, mais de 70, eu acho. Então, a gente tá falando que os problemas criminais, civis, processo aumentou muito. É verdade, muito. Aí, a gente aumentou também o tamanho do judiciário. Quando eu comecei a estagiar, aqui o Fórum da Barra Funda tinha, acho que, 15 varas. Hoje tem mais de 40. Ele cresceu mesmo, os problemas cresceram. Só que o mundo viu que isso é um problemão. Aí, o que começaram a fazer no mundo inteiro? Câmara de mediação e arbitragem. Não precisa resolver no processo. Senta, fala, o que aconteceu? Abateu o carro. Você tem que pagar. Quanto que é justo? Ah, tanto, tanto. Resolvido? Estamos de acordo? Vão pra casa os dois. Você economizou seu tempo, seu dinheiro com o advogado e sua saúde. Porque é um processo burocrático, é cansativo, é desgastante. É muito bom pra todo mundo quando há esse tipo de resolução. O problema é que aí também vem uma questão cultural. É que aqui a gente não dá o braço ao torcer. Eu tô certo, eu tô certo. Me que processa. Então, virou muito comum você precisar resolver as coisas no judiciário. Aí sobrecarrega, aí fica moroso, mal julgado, porque aí o cara tem que julgar 300 processos por mês. O CNJ cobra. Fala, ô, quantos processos você julgou? Então, aliás, ele não tem todo o tempo do mundo pra analisar aquele processo. Você tem déficit de policiais, presidente do sindicato, só que a gente precisaria de 15 mil policiais aqui em São Paulo. Então, mais impunidade, mais gente cometendo crime sem ser encontrado. A gente sobrecarregou tudo. Hoje o sistema inteiro tá sobrecarregado. E pra mudar isso, teria que mudar a base. Eu falei num podcast, fui criticado, falando que a gente ia começar... Porque o problema da justiça não é processual. O problema da justiça é oportunidade, é educação. Educação básica, ela traz, né, quando você olha o Brasil. Você acha que, por exemplo, não afetaria a criminalidade no país se as pessoas tivessem mais opção? Se, por exemplo, o salário mínimo não fosse 40% consumido por cesta básica? Se o dinheiro valesse? Se o cara tivesse educação? Se o cara tivesse uma saúde mínima? Eu acho que... Eu acho, realmente, eu acho que seria diferente. Você pega a experiência europeia e tal, você vê que as pessoas lá cometem menos crime. Por quê? Porque o cara vive bem com... A classe média vive muito bem, tá? O Brasil, a gente tem uma diferença social absurda. Só vai aumentar isso aí. É, então. Então, talvez, eu acho que o plano processual seja base. Que é muito difícil mudar, mas dá pra mudar. Inclusive, eu uma vez falei de um documentário de uma cidade no México que se chama Juárez. Juárez. Que era uma das... Acho que era a segunda mais violenta do mundo no México. E eles recuperaram a cidade. Como? Com educação, com... Pô, mas aí é longo prazo, né? É longo prazo, mas eles recuperaram acho que em 20 anos. Tem um documentário no Globoplay que fala exatamente sobre essa cidade. Depois eu mostro pra vocês. Mas eles mudaram. Tem que pegar isso aí, experiência. Ah, mas São Paulo é enorme. O Brasil é continental. Tudo bem. Mas tem formas. Eles colocaram educação. Eles tiraram a corrupção. Eles caçaram quem devia. Valorizar a polícia. Fizeram um monte de... E que os caras não querem dar continuidade também. Você nem falou tudo, mas eu... Cara, até eu que sou total fora de um planejamento desse, eu sei que são coisas básicas. Sei lá. Que mudam, né? Que é educação, valorização da polícia, da organização, fora a corrupção. É tudo que nós tá perdendo, né? É. E que não tem continuidade, assim, pra fazer um projeto desse aí. Então, isso é o problema político, né? Aqui o cara começa hoje e aí entra o outro. O outro quer destruir tudo que o outro fez e fala, ah, vou fazer de novo, de um jeito diferente, melhor. E fica desse jeito. Mano, é triste. É, porque se ele completa uma obra ou um projeto do antecessor, que era a oposição, o pai da história ou a mãe da história vai ser o outro sempre. E aí vão usar isso politicamente. E aí a população também tem um pouco de culpa, porque a gente devia cobrar do cara dar continuidade. E não ele... Entendeu? Eu entendo que você deu continuidade, que a iniciativa foi do outro, mas a iniciativa é boa. Não deixa morrer pra gente. Cara, e você foi melhor porque você economizou todo um processo. Que eu já tava andando, já tinha feito tudo isso. Pô, esse é o líder que eu quero ter. Olha o tanto que ele é inteligente, ele não criou um novo processo. Ah, esse processo aqui que já tava andando, que foi do meu opositor, ele não tava bom. Olha o que eu vou fazer. Eu vou mudar só isso aqui e vou continuar do jeito que tava. Eu não vou criar outro novo, não. Pô, mano, gostei de ser inteligente, hein? Você não é bobo, não. Resolveu o problema. Até porque eles almoçam tudo junto. Isso. Essa é a maior lição da política. A lição da política é o seguinte. Você abre o Instagram, o Twitter, nosso Twitter. Eu falo nas palestras que o Instagram é briga em casa. O Twitter é briga de rua. O Twitter não tem limite. É soco na cara, é voador. E aí você entra naquilo, é um negócio maluco. E aí as pessoas estão se degladiando, se matando lá e tal. E tá almoçando lá no palácio, lá no Planalto e tal. Então, quem tá brigando, na verdade, somos nós. No fundo, eles são... São colegas de trabalho. Exatamente. Colegas da mesma profissão. Então, é uma ilusão achar que aquilo... Tem figuras que se odeiam mesmo, né? Uma ou outra. Mas se você pegar, quem são os políticos mais habilidosos? Os que articulam com mais... Uma ou outra.